Você que ainda não assistiu, espero que você assista a Bacurau. Todo filme que eu faço na língua portuguesa é pra mim uma coisa que eu não tenho explicação, porque essa é a minha língua mãe e é a única que eu sei fazer de verdade. All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time. Privacidade hackeada é quase um filme de terror. Eu acho que algumas das imagens são bem conhecidas, como o Luvio Londang, como o Black and White. E essas imagens são como em todos's memórias, mesmo que não sabemos quem é. E aqui, no meio do quarteirão, na frente da oficina Oswald de Andrade, você encontra aqui esse restaurante coreano, que é uma delícia, Bong Tindong, que significa bairro, bom retiro. E o curioso é que, sim, os donos são super tímidos, eles não gostam de falar. Mas os funcionários, que também são tímidos, eles são paraguaios. Metrópolis no ar, boa noite. Semana importante para o cinema nacional. Na próxima quinta, finalmente, entra em cartaz Bacurau, longa de Kleber Mendonça e Juliano Dornelis, premiado no Festival de Cannes, que é um faroeste de suspense do sertão do país. Bom, as filmagens foram no vilarejo da Barra, no sertão do Ceridó, que é fronteira ali do Rio Grande do Norte, com a Paraíba. A ideia para o roteiro surgiu em 2010, que era mostrar o Nordeste sob o ponto de vista dos nordestinos. Daí os diretores, né? Mas desde então, o Brasil e o mundo mudaram bastante. Por isso, quando as filmagens começaram, a história ganhou outro peso. Eu assisti o filme, é bem impactante. Que bom que você pode ver, minha filha. Sua fome. O que exatamente deu a ideia, o start, para o filme? Foi a confirmação, através de alguns filmes, inclusive alguns deles bem bons, de um vício recorrente na televisão brasileira e no cinema brasileiro, e na sociedade brasileira, na verdade, de olhar para certas regiões longínquas e olhar para certas pessoas e tratá-las como simples, pessoas simples. E a gente achou que seria muito interessante fazer um filme de gênero, onde essas pessoas simples, na verdade, seriam os heróis. Forqueiros de trilha, indo para Bacurau. Deve estar por aí em 12 minutos. Ó, o caminhão furado aí, ó. O que foi? Tu viu alguma coisa estranha, não? Não, não vi não. Por quê? O Herivaldi chegou com o caminhão pipa todo furado de bala, cara. E a ideia dos forasteiros? Sempre era uma coisa muito menos cinzenta, né? Eram os invasores e os habitantes do Bacurau. E aí Kleber veio com essa lembrança dele na Polônia, na Ucrânia, na Segunda Guerra Mundial, onde os ucranianos, existiam ucranianos que davam suporte aos nazistas. É o que a gente chamou no filme de local contractor, né? A gente está sendo atacado. Explica para quem não viu ainda, mas vai assistir, quem é Domingas. Não posso falar nada, porque eu não conto filme. Quando eu quero ver um filme, eu não leio a crítica, porque os críticos, os jornalistas, eles contam o filme inteiro. Então, Domingas, veja bem, Domingas é uma mulher. Ponto. Do Nordeste, certo? Como não está no mapa? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não deixou no mapa e está sem sinal. Foi muito difícil para mim essa personagem. Eu acho que ela é muito uma representação do preconceito do brasileiro contra o próprio brasileiro, né? O personagem de vocês, então, assim, tem uma coisa do rosto, do olhar, aquilo expressa muito, né? Eu acho que é mais difícil, não é? Você vê que no filme quem mais fala são os americanos, né? É. Quando a gente estava lá em barra, era uma coisa muito marcante, assim, o olhar daquelas pessoas e o tanto que, às vezes, a palavra não precisava, assim, eles estavam juntos e estavam em silêncio, sabe? Tu quer dormir comigo hoje? Eu coloco o processo de Bacurau mais do que um lugar de interpretação, um lugar de uma grande vivência real, sabe? Claro que são situações fictícias, mas... Mas era isso, a gente estava lá, o corpo estava lá. E o corpo não entende que é mentirinha, né? Que é ficção. Eu acho que eu ainda não vi o filme como esse filme que foi comentado em Cannes, entende? Eu ainda estou lá no Ceridó. Eu vi, assim, os meus amigos, as pessoas, lugares. Eu não vi arma, eu não vi sangue. Você não viu nada disso? Eu vi, claro que eu vi. Não, assim... Oh, não tem nada disso, não. Já estou contando. Tem aquela cena que o menino fala assim, quem nasce em Bacurau é o quê? Ele fala, é gente. E eu acho que é isso mesmo, sabe? Nós nos tornamos mais gente ainda, mais seres humanos ainda. Estão aqui para a vida e a ajuda de vocês. Quem foi que fez isso? Não sei, Lino. Mataram sete de ontem para hoje. Esse é um filme brasileiro sobre o Brasil. O Brasil é um país extremamente violento. Mas a gente queria fazer um filme apenas e única e exclusivamente violento? Não, nunca. Nunca. Bacurau, eu acho que é um filme sobre compaixão. Geralmente o cinema, ele descobre os lugares, ele vai para esse lugar, ele filma nesse lugar, que são lugares afastados de civilização e tudo isso, porque eles precisam disso, mas as pessoas que participam desse filme talvez nunca possam ver esse filme. Então, para mim... Não, não, nesse caso. Vai passar, lá. Vai. Essa estreia que vai ter aonde a gente filmou, para mim, é a coisa mais importante do mundo. É bonito! O período das filmagens até agora, o nosso país foi transformado. Quando o filme chega no mundo, ele chega num momento em que ele ganha significados, né? A eleição de Donald Trump foi um evento muito importante para a gente, porque a gente já tinha um roteiro. E no dia em que Trump foi eleito, o mesmo roteiro se tornou um outro roteiro. Não sei se você entende. Você quer viver ou morrer? Eu acho que Bacurau não é uma obra fechada. Eu acho que ele é um chamado para questionar, para provocar e fazer com que o espectador, a partir daquela experiência, tome uma decisão. Que a gente perceba o quanto a gente tem perdido e o quanto a gente não pode calar. O que está lá impresso na tela não é necessariamente as armas que a gente tem para lutar. Existem outras armas que a gente pode fazer, através do afeto, do amor, da solidariedade, que podem ser importantes, mas a gente não pode ficar calado e deixar acontecer. Por que vocês estão fazendo isso? Answer my question, dear. Man and woman. Todo mundo foi embora. Medo. Pois é, Bacurau é um filme de ação que não é muito comum no cinema brasileiro. Tem aí faroeste, tem ficção científica. É um filme sobre invasão e sobre resistência. Por isso, o mundo inteiro entende, porque é uma linguagem universal. Mas aqui, para os brasileiros, se tratando do Nordeste, como eu disse, nordestinos, falando sobre nordestinos, um Nordeste que resiste, aí ganha uma expressão muito mais interessante, para nós que vivemos essa história já há um longo tempo. Portanto, o impacto que o público sai depois de ver o filme é muito grande. O filme é muito bom. Acaba de abrir em São Paulo a exposição Man Ray, em Paris, com 250 obras, o fotógrafo e artista visual americano. Ao mudar, ao se mudar para a Paris efervescente dos anos 20 e 30, ele revolucionou a fotografia com muitos experimentos, com ousadia. Depois do CCBB de São Paulo, a mostra segue para Belo Horizonte. As lágrimas também são marcantes na obra de Man Ray. As gotas são, na verdade, feitas de vidro. E na mostra, há duas delas, ampliadas a partir do mesmo negativo. Outra figura fundamental na vida de Man Ray foi Marcel Duchamp, que inclusive o incentivou a sair dos Estados Unidos e ir para Paris. Eu acredito que o trabalho de Man Ray foi também mudou por causa de Man Ray, a atenção para a fotografia. E eles dois trabalham muito juntos, então eles poderiam criar alguns trabalhos juntos. Somos muralis é que quando semήσos eим ailizes para Paris, nós poderiam ver. No especialista, eles реш 싸v skiing e soristicidade. Por exemplo, aqui são mais favoráveis e espirituais. Os postos católicos e de nature e 실� ótimos, comorempeados, É nessa segunda fase que estão as Rayographies, ou Raiografias. Ray manipula a fotografia em laboratório, faz superposições e solarizações. Sem saber, estava inventando a fotografia surrealista. A fotografia só reproduzir a realidade. Com o Man Ray, todos descobriam que era um meio para inventar uma nova realidade. Sabe quando você pesquisa um assunto qualquer na internet e de repente começa a pipocar anúncios sobre esse mesmo tema nas suas timelines, e-mails e caixas postais? Pois é, nada do que você faz na internet é totalmente secreto. É sobre isso que trata o documentário Privacidade Hackeada, a dica de hoje do nosso colaborador Roberto Sadovski. Quem viu uma avaliação que te convenceu que o seu microfone está ouvindo as suas conversas. Privacidade Hackeada é quase um filme de terror. Eu explico, é um documentário que está disponível agora na Netflix e que explora como foi a interferência da Cambridge Analytica, uma empresa que trabalhava com dados de usuários, o papel dessa empresa na eleição de Trump e na saída da Inglaterra da União Europeia, no Brexit. É assustador porque no documentário a gente entende como os dados da população são analisados e manipulados para poder um grupo político ou outro grupo político ter na mão ferramentas que possam influenciar o rumo de uma eleição. Isso é possível por minha causa. Isso é possível por sua causa. Isso é possível porque a gente, a humanidade hoje passa o dia inteiro em redes sociais respondendo questionários, curtindo fotos dos amigos, compartilhando notícias, compartilhando imagens. Tudo isso cria uma impressão digital virtual de cada pessoa. A partir daí, a Cambridge conseguia desenhar ações para poder pender a balança para um lado ou para o outro, em especial aquelas pessoas que ainda estavam indecisas sobre as suas decisões. É curioso a gente aqui no Brasil assistir a privacidade hackeada e ver a quantidade de paralelos que existe com a nossa própria realidade. principalmente observando os resultados das últimas eleições presidenciais, quando fake news e quando memes e quando esse trabalho de milícias digitais pesadas de fato fez com que a balança pendesse para um lado ideológico dentro da eleição. É um ponto para a gente ficar ligado sobre como a gente nem percebe o quanto contribuímos com a própria alimentação desse tipo de milícia digital. Porque, afinal de contas, quem está lidando com as redes sociais todo dia somos nós mesmos. E acredite, existe sempre alguém olhando. Eu falei no começo que era como um filme de terror. E é assustador você saber que cada passo seu não é que é vigiado, mas ele é coletado, ele é abraçado. E como mostra bem o documentário, existem pessoas que estão lutando contra isso. Existem pessoas que dizem que uma violação de dados é uma violação de direitos humanos também. Porque, afinal de contas, estão usando o que você é contra você. Então, filmes como Privacidade Hackeada servem como um alerta para a gente entender que nesse mundo novo, às vezes as nossas decisões que parecem ser tão particulares e tão únicas, na verdade não são tão particulares e tão únicas assim. E podemos estar sendo manipulados sempre sem que a gente perceba. E daqui a pouco no Metrópolis, os sabores e as atrações do bairro do Bom Retiro, no centro de São Paulo, é daqui a pouco. O bairro do Bom Retiro, em São Paulo, tradicionalmente recebe imigrantes de várias partes do mundo. Judeus, gregos, bolivianos, coreanos. Vamos ver como essas culturas deixam marcas por lá. O passeio é com o nosso colaborador Caetano Vilela. O Bom Retiro é um bairro aqui na região central da cidade de São Paulo, que assim como muitos outros bairros no século 20, teve que se adaptar à transferência das indústrias. E ele se revitalizou atraindo pequenos comerciantes e imigrantes que, pouco a pouco, transformaram o bairro, não apenas no comércio, mas também na gastronomia e na cultura da cidade. A gente pode acompanhar essa mudança no bairro, essa transformação que ocorreu aqui, por exemplo, através desse prédio. Aqui era uma antiga faculdade de odontologia e hoje é a Oficina Cultural Oswald de Andrade. É um prédio tombado pelo estado, onde se oferece cinema, oficina de teatro, cursos e também é a sede da São Paulo Companhia de Dança. A gente vai dar uma volta no quarteirão que fica aqui, a Oficina Oswald de Andrade, e vocês vão ver que dá para acompanhar a transformação do bairro com todos esses imigrantes. Gregos, italianos, judeus, agora os coreanos. É história que não acaba nunca. Logo atrás da Oficina Oswald de Andrade, você encontra esta, que é uma das sinagogas mais antigas da cidade. Foi inaugurada em 1912 e, desde 2016, ela abriga também o Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto. E aqui, no meio do quarteirão, na frente da Oficina Oswald de Andrade, você encontra aqui esse restaurante coreano, que é uma delícia. Bom Tindong, que significa bairro, bom retiro, com um cardápio coreano. E o curioso é que, sim, os donos são super tímidos, eles não gostam de falar. Mas os funcionários, que também são tímidos, eles são paraguaios. Então, tem essa mistura aqui de imigrantes que trabalham no lugar e convivem harmoniosamente dentro de um restaurante, por exemplo. Nesse novo processo migratório que aconteceu aqui no bairro do Bom Retiro. Então, a primeira coisa que você, quando você entra aqui, você tem uma televisão que fica passando os clipes de bandas coreanas, né? E o cardápio está escrito numa lousa. Então, essa lousa tem vários pedidos aqui, né? Tem vários pratos. Ela está escrito em coreano e está escrito também em chinês. E, para quem não sabe, tem um cardápio aqui com a tradução dos pratos. A comida coreana, ela é muito apimentada, mais do que a baiana, mas eles controlam, assim, o grau de pimenta de acordo com o seu paladar. Essa que está com o coraçãozinho aqui, por exemplo, que é o que mais sai, que o brasileiro também gosta, é a sopa de frutos do mar, que é uma que tem mais saída aqui. Quem vive por aqui acaba agregando toda essa cultura, porque eu fui criado com gregos, com italianos, com judeus e agora tem coreanos. Eu não vivo mais no bairro, mas eu moro, eu trabalho aqui. Então, você acaba assimilando a cultura coreana também. É uma coisa muito legal, parece uma cidade do interior com várias nacionalidades. Ele praticamente fez um giro pelo mundo a pé, né? Mas agora a gente vai fazer um giro pelas principais exposições do outro lado do planeta. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri